Elegiado no meio de campo, Marcelo Oliveira comentou após o jogo do último domingo. Dá para considerar que a briga é ali no meio de campo ou é pau para toda obra? Lateral, meia, Carleto está dentro. Bom cara, eu acho que, como você mesmo disse, estou preparado para fazer aquilo que o professor Marcelo pediu, não importa a posição, onde ele acha que tem que me colocar, sou lateral esquerdo, de origem, vim para fazer minha função, mas hoje é praticamente impossível dentro do elenco você ter jogadores que só façam uma posição, mesmo porque no decorrer de uma partida, no decorrer do campeonato, sempre precisa por uma expulsão, por uma lesão. Então, independente do que o professor Marcelo escolher, se é na lateral ou no meio, eu vou fazer o que eu fiz, procurar fazer da melhor forma, porque, como eu disse, eu quero estar jogando, quero estar participando e, acima de tudo, quero estar ajudando o Curitiba a conseguir grandes coisas. Curitiba fez uma tarefa muito difícil, que era vencer fora, né? Venceu o São Paulo, depois veio, no jogo de bastante pressão também, venceu a Chapecoense. Agora dá um pouco mais de tranquilidade para buscar a vitória fora de casa novamente contra a equipe do Atlético do Aniense, ou você acredita que a pressão continua da mesma maneira? Olha, a gente sabe que ficar sete jogos sem vencer em casa, sem vencer no Campeonato Brasileiro, depois de vir de um bom início, a pressão é grande, ela é maior. Agora, a gente sabe que esse jogo contra o Atlético, a gente já espera muita dificuldade. Esse é o momento em que a gente tem que estar mais vigiando, estar mais controlando nossas ansiedades, nossas decisões, o que falar, porque a gente sabe que não ganhamos nada ainda. Tivemos duas vitórias importantes, talvez uma onde ninguém acreditava, devido a gente uma derrota em casa, fomos lá no Morumbi, diante de 53 mil pessoas e o time jogou muito bem, se impôs, fez aquilo que o professor Marcelo pediu, então teve seus méritos, não foi uma vitória em que teve sorte ou uma vitória em que o São Paulo massacrou e a gente teve duas bolas e fez o gol. Não, a gente sofreu, soube sofrer, conseguimos a vitória, porque a gente sabia, estudou e o professor Marcelo nos passou que a gente, se fizesse daquela forma, tinha grande chance de sair vencedor. E o jogo da Chapecoense, eu acho que o espírito da equipe também foi buscar, foi lutar. A gente sabe que num momento como esse de pressão, a vontade, ela tem que dobrar, a garra tem que dobrar, a união entre o grupo tem que dobrar e eu acho que a equipe foi muito feliz nessas duas partidas. Só que, cara, a gente não pode deixar isso passar. A gente, além de tudo, ganhamos uma semana de trabalho, tem um jogo muito difícil, o Atlético está brigando, querendo ou não, está brigando para sair da zona que eles estão. Vem tendo boas atuações dentro de casa, a gente já sabe disso, então a gente tem que ir muito preparado. Eu acho que agora é pensar jogo a jogo. A gente já tem uma final no sábado. Tem que pensar, quem for entrar em campo, pode jogar, tem que pensar que a gente tem que encarar esse jogo como se fosse o útil. Com a mesma determinação, mesma vontade, fazer, usar esses dois jogos que nós tivemos o êxito, a vitória, como exemplo e fazer ainda mais, porque a gente sabe que vai encontrar uma grande dificuldade lá em Goiânia. Carleto, você mesmo disse que estava complicado, né, ficar sete jogos sem vencer e agora completamente ao oposto, né. Vocês estão a dois jogos ali, duas vitórias importantes, uma dessas fora de casa. Como que essa semana, que agora não vai ter jogo, como que é para vocês dar até mais vontade de vir trabalhar, dar vontade de treinar, se esforçar mais, porque imagino que naquele período de pressão, sair de treinador, entrar de novo treinador, devia ficar ansioso para chegar ao próximo jogo para ver se tirava aquela zica de vez. Como que é a sensação do jogador, do atleta, quando o time vem em uma boa fase? É, cara, a gente sempre busca estar bem, né, ganhar, vitória, a gente sempre entra em campo para buscar os melhores resultados, ainda mais se tratando de um clube grande como que é o Curitiba. A cobrança é muito grande, então você sempre tem que buscar resultados bons. Às vezes acontece dele não vir e a gente passar por esse momento que passou. Eu acho que aí onde vale muito é a experiência do grupo, né. A gente, infelizmente, passa por essa situação, não pelo que a gente quer, mas sim porque às vezes muita coisa não vai, a bola não entra, vários fatores. Mas eu tenho certeza que em nenhum momento nenhum jogador deixou de trabalhar, deixou de buscar. Querendo ou não, depois de duas vitórias, ninguém está aqui relaxado. A gente está aqui desde de manhã já trabalhando, já focado, né. Ganhamos ontem uma segunda-feira de fogo, mas hoje estamos aqui o dia inteiro trabalhando. Eu acho que o ambiente melhora um pouco, melhora um pouco porque as vitórias traz essa melhora. Mas relaxamento em nenhum momento. A gente já está pensando, estávamos hoje discutindo, já imaginando a dificuldade que vai ser esse jogo do Atlético, querendo ou não, é uma viagem com escala, né. A gente já está aí, parece que um dia antes, já para treinar, o clima também é um pouco quente, é diferente daqui. Então, eu acho que você tem que, o ambiente fica assim um pouco mais leve. Mas, querendo ou não, a cobrança já existe porque a gente precisa muito dessa vitória contra o Atlético. Porque eu acho que nessa batida aqui, desses dois jogos, a gente redescobriu muita coisa da gente, aonde que a gente pode chegar. Então, eu acho que a gente até estava conversando hoje ali, a gente sabe da importância que tem esse retorno para o Coritiba e a gente vai buscar, cara. Eu posso te dizer que, desde a chegada do Marcelo, não que com o Pachequinho não tinha, mas devido aos resultados negativos, a equipe se uniu bastante. Essa cobrança que teve soube absorver bem e pode ter certeza que a gente já está focado, no máximo, nessa partida de sábado. E é isso que, na minha opinião, a gente tem que pensar, a partir de agora, jogo a jogo. Não adianta ficar pensando meio da tabela, embaixo da tabela, em cima da tabela. É jogo a jogo. Encarar agora esse retorno, esse segundo turno, como cada jogo fosse uma final. Eu acho que tenho certeza que isso, a torcida, todas essas pessoas que estão de fora, pode ter certeza que o grupo já está bem focado e a gente está com a mente só no Atlético Goianiense. Tenho certeza que o professor vai fazer a melhor estratégia e nós vamos chegar lá e fazer um grande jogo. Valeu. Você até falou um pouco sobre as dificuldades que aconteceram durante o primeiro turno. Eu queria que você fizesse uma avaliação, que acabou o primeiro turno agora, uma avaliação porque o Curitiba esteve no topo da tabela, no começo, e também viveu uma rodada na zona de rebaixamento. Então, sobre esses dois lados. Eu queria que você fizesse uma avaliação do que foi possível desse primeiro turno, o que deu para aprender, o que não pode repetir e também o que esperar do segundo turno. O que a torcida pode esperar do segundo turno? Uma briga no meio da tabela, uma briga em cima, uma briga em baixo. Eu acho que a gente começou muito bem, como você mesmo disse. E, se eu não me engano, nos últimos três anos, essa foi a melhor campanha do Curitiba, no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. Acho que só tinha chegado a 21 ano passado. Mais ou menos a conta é essa. Então, acho que pensar, como eu disse, pensar em algo agora, a gente estaria sendo um pouquinho, vamos dizer, ansioso, falando coisa que talvez nós não estejamos pensando lá dentro. E falar que também não seria viável. Mas eu acho que o pensamento agora, que eu posso te dizer com plena convicção e certeza, é que a gente tem uma final no sábado. Então, a gente está pensando jogo a jogo. Pensar lá no começo da tabela, ou pensar no meio, ou pensar no fim, para nós agora não seria muito bom, porque, como você mesmo disse, a gente já viveu os dois lados. A gente esteve lá em cima, esteve lá embaixo e agora estamos no meio da tabela. O que eu posso pensar a partir de agora? Eu tenho que pensar no próximo jogo, porque, se o próximo jogo eu somar ponto, vai me dizer aonde que eu vou estar, aonde que lá na frente eu vou poder estar. E é o retorno. O retorno, agora, no primeiro turno, você ainda consegue. O ponto que você não consegue, você ainda pode até pensar, não, eu posso buscar esse ponto em casa. Mas e agora? Não tem mais. A gente, se nós não fizermos os pontos que nós disputarmos, somar o maior número de pontos, não tem mais volta. Então, a gente tem que brigar jogo a jogo. Agora, cada jogo a gente tem que encarar como uma final. E é assim que o grupo tem encarado. Pode ter certeza que a gente não está almejando, nesse momento, objetivo alto, falar aqui em qualquer tipo de outra coisa, a não ser o próximo jogo, eu estaria sendo equivocado. Então, a gente está focado já no Atlético e posso te dizer que o próximo foco, o próximo objetivo nosso é sempre o próximo jogo. O primeiro turno nosso, eu acho que a gente sabe que a nossa força dentro do Couto tem que ser muito grande, sempre foi. O Curitiba sempre teve o Couto Pereira como um aliado. Vim jogar aqui contra o Curitiba no Couto é muito difícil. A gente sabe que alguns tropeços dentro de casa nos custou talvez estar em um lugar mais alto na tabela. Então, eu acho que o que nos mostrou é que a nossa força, a força da nossa torcida dentro do Couto, a gente não pode perder. E esses pontos que nós perdemos, graças a Deus, depois dessas duas vitórias que nós conseguimos, terminamos o primeiro turno ainda no meio da tabela, em uma situação que não seja a zona do rebaixamento, que é aquela situação incômoda. Mas eu tenho certeza que a gente aprendeu muito com essas derrotas dentro de casa, que a gente sabe que é a nossa força e por isso que a todo momento a gente pede o apoio do torcedor e eles nos apoiaram. E graças a Deus, esse domingo nós conseguimos reconquistar isso e essa lição para o segundo turno fica, que a gente possa no segundo turno não ter esses tropeços dentro de casa, que eu tenho certeza que nossa equipe fora de casa vai buscar bastante pontos. Calito, são apenas três jogos do Marcelo Oliveira no comando do time. O que você acha que ele mais conseguiu colocar dentro da equipe que vocês apresentaram, sobretudo nos últimos dois jogos? Olha, o treinador, experiente assim como o Marcelo, um cara que já viveu muitas situações no futebol, assim como a sua comissão técnica, eu acho que o Marcelo foi muito feliz em chegar e não impactar tanto o grupo com mudanças radicais, muito pelo contrário, todos aqui se sentiam bem úteis quando ele chegou, ele deixou todos à vontade, tinha bastante gente machucada, com lesão, suspensão, e ele mesmo assim teve a humildade de chegar, cumprimentar e dizer que está contando com todos, e o grupo, querendo ou não, o treinador passa a confiança e espera a reação dos jogadores, e eu acho que quando a reação vem, isso mostra que o jogador entendeu o recado, e o Marcelo, na minha opinião, foi muito feliz, desde a chegada dele, ele tem dado muita oportunidade, ele conversa com todos, ele trata todos iguais, eu acho que todo jogador hoje no Curitiba pode se sentir útil, porque ele mesmo disse isso para nós, que a qualquer momento pode jogar, que não tem nenhum jogador com posição garantida, e você vê mesmo o meu exemplo, eu tive a oportunidade de jogar contra o São Paulo, e depois ele me colocou em uma posição, perguntou para mim se eu já tinha feito, eu claro, já tinha jogado assim, e graças a Deus pude jogar de novo, e o time ganhar, então acho que isso que o Marcelo conquistou, ele sabia da dificuldade, por estar pegando o time num momento complicado, mas tenho certeza que ele nos disse, que sabia da qualidade do grupo, sabia da força, mesmo porque os primeiros jogos foram jogos bons, e ele teve a oportunidade de assistir, estava de férias, estava descansando, então acho que ele chegou num momento com a sua experiência, ele soube naquele momento que talvez a gente estava um pouco triste pela derrota, pela fase que estava passando, ele chegou e nos levantou de volta com a sua experiência, acolheu todos, aquele que talvez não vinha jogando se sentiu mais útil e saber que se trabalhar vai jogar, e eu acho que isso ele adquiriu bastante com a sua experiência, que tem no futebol, já ganhou, sabe como que é um campeonato brasileiro, que não é um campeonato fácil, porque é um campeonato longo e precisa não só de 11 jogadores, do grupo inteiro, então ele reconquistou de volta o grupo, eu acho que ainda vai reconquistar muito mais, o grupo está com ele, esses dois jogos, querendo ou não, a gente se fechou bastante, entendeu o recado dele para nós e conseguiu ajudar, só que como você disse, são três jogos, duas vitórias e uma derrota, só que a gente precisa de algo mais, eu acho que esses dois jogos serviu para nos mostrar que nós temos condições de conseguir algo mais, mas para isso a gente precisa trabalhar e fazer, e eu tenho certeza que a gente vai fazer isso aí durante o ano ainda, durante esse restante do segundo turno. Carleto, você tem o fundamento aí da bola parada muito forte, isso pesa bastante na hora do treinador, por exemplo, se ele estiver na dúvida entre você e um outro jogador, esse é um ponto que pesa a teu favor? Olha, cara, eu sempre respeitei, quando eu estou de fora, o jogador que está jogando, ou na minha posição, ou em outra posição. Eu procuro treinar bastante, não sei se vocês têm a oportunidade de ver, acabo o treino, eu sempre pego a minha bola, vou treinar, porque eu sei que é um dom que Deus me deu, uma qualidade que eu tenho que estar todo dia aprimorando, porque faz a diferença. Se você pegar hoje, o professor Marcelo sempre, desde quando chegou, vem falando isso, às vezes o jogo é muito truncado, aquele jogo de muito contato, faltas, e se você tem um bom batedor que aproveita, assim como nós temos o Thomas também, que quando joga, quando está no campo também, as bolas paradas, muito boa, eu acho que Curitiba tem bons batedores. Eu procuro sempre fazer, claro, eu tenho já o dom, mas fazer aquilo que o treinador me passa. Seria, a bola cair ali é uma bola boa, então eu procuro treinar. Na sexta-feira, nós chegamos de viagem, de São Paulo, treinamos na quinta, na sexta-feira, nós fizemos um treino leve aqui, e treinamos umas bolas paradas, e foi justamente no gol do Alexandre, onde ele me pediu para que a bola caísse, graças a Deus caiu. Eu acho que isso não me faz sair na frente de qualquer outro companheiro, mas sim é uma oportunidade de decidir um jogo difícil, ainda mais da maneira que o campeonato está. você vê o Corinthians ganha jogo sempre, às vezes, de um a zero, gol de cabeça, num escanteio, um jogo truncado, um jogo contra o Fluminense, nós estávamos assistindo, estava bem difícil o jogo para o Corinthians, e eu acho que foi o Romero bater um escanteio, o Valguena fez o gol de cabeça, e ali, deu uma tranquilidade para o Corinthians. Então, são detalhes que a gente tem que buscar durante a semana, aperfeiçoar, e põe prática durante a partida. Eu acho que, sim, que é um dom que Deus me deu, só que, assim, não adianta ter um dom e você não aprimorar. Eu procuro trabalhar todo dia, o professor, desde quando chegou, vem enfatizando para me treinar, para me treinar, e eu tenho treinado bastante, e talvez ele tenha visto isso, tenha deixado um pouco tranquilo e me dar uma oportunidade, e, graças a Deus, eu pude aproveitar. Só que, como eu disse, eu vou continuar treinando, vou continuar trabalhando. Se esse é um fator que vai ajudar bastante a equipe, eu vou procurar fazer, porque, quem sabe, numa bola parada, a gente possa conquistar uma vitória. Assim como, no sábado, a gente sabe que vai pegar uma equipe muito difícil aqui, porque o contato é muito grande, então, a gente vai trabalhar em cima do que eles têm de dificuldade. Quem sabe, numa bola parada, a gente possa voltar de Goiânia com uma grande vitória. Arlet, você falou da bola parada, você fez o gol de bola parada andando contra o São Paulo. Contra o Havaí, saíram gols por conta da tua cobrança de falta, agora também com o Alexandre, mas está faltando aquele gol de falta mesmo, né, cara? Você está sentindo falta, faz tempo que você não faz um gol de falta na tua carreira, e se, talvez, nesse sábado pode pintar mais um gol do Carleto, só que de falta. o que eu falei? Não, mas o Havaí, ele chutou e deu um rebote para o Rio. Foi. Né? Foi. Então, saíram gols através de bola parada, mas o gol mesmo de falta acabou não saindo, né, ainda. É, cara, eu, assim, o importante, na verdade, é sair o gol. Eu brinco, às vezes, até que se eu poder bater o Alexandre, fizesse a função dele. A minha é de colocar a bola na cabeça dele. Então, você não sabe a felicidade. É lógico que o jogador, né, quer estar sempre fazendo gol, ainda mais um lateral, terminar uma temporada com seis, sete gols é uma coisa de se observar. Só que eu vou buscar a vitória da equipe, eu vou buscar o êxito da equipe. Se na bola parada a equipe puder só o Alexandre, o Hildo, como fez contra o Havaí, puder fazer o gol, eu posso ter certeza que eu vou ficar muito feliz. É claro que tem certas batidas, tem a batida lateral, que a gente busca sempre, né, a cabeça do atacante, a gente busca colocar a bola onde o adversário não costuma marcar, e tem a frontal, que é aquela bola que no último jogo eu bati, o sol estava na cara do rosto do goleiro da Chapecoense, e a bola acabou entrando. Naquela é direto, então, naquela, eu busco o gol. Então, são diferentes, mas pode ter certeza que se a equipe, qualquer um que fizer o gol na bola do Caleto, na bola que sair do meu pé na falta, eu vou ficar muito feliz. E, como eu disse, o que importa para mim hoje é o triunfo da equipe, é o Curitiba ganhar. A gente sabe que não é fácil, como eu disse, muito truncados os jogos, e talvez uma bola parada eu possa ajudar ou no rebote, ou o Alexandre, ou quem seja, fazer de cabeça, ou entrar direto. Mas não estou buscando gol particular ou gol, eu fazer um gol. Não, eu estou buscando cada jogo melhorar, poder ajudar e contribuir com aquilo que o professor Marcelo me pediu. Eu queria falar com você sobre a diferença entre jogar no lateral e jogar mais na posição do meio que você jogou no último jogo. A gente sabe que a vida do lateral não é fácil, você tem que atacar, mas tem que sempre voltar na marcação para fechar a última linha de quatro. Quando eu te escalo no meio, você fica mais feliz assim? Putz, vou ter que voltar até lá para marcar o troço. você está enganado. Ah, é? Você está enganado. Porque a função também dos homens que jogam aberto é voltar com o lateral adversário, e o lateral adversário sempre está querendo cruzar, e se ele cruza da onde? É do bico da grande área para a linha de fundo, então ali o lateral esquerdo também está, mas às vezes ele está ali descansadinho esperando o lateral. Eu não, eu venho de trás, venho acompanhando ele desde lá de trás, fechando pelo meio, talvez a função ali de ponta, você também ainda faz a função total do lateral, né? Total, porque você tem que recompor quando você, só não fecha a linha de quatro, mas você sempre fecha a linha do meio. Muitas vezes a bola está do lado do rio, do rio está marcando o lateral, eu aqui não posso ficar aberto, eu tenho que fechar para poder compor como um homem mais de meio de campo. Para quê? se essa bola for virada, ela não pode passar por dentro. Então, você, taticamente, tem que entender o que o time adversário propõe. Muitas vezes, o lateral do lado contrário, ele já está todo atirado lá, e ele não é do Willian, no caso, ele é meu, eu tenho que fechar com ele até a linha de fundo. E isso tem um extremo do lado contrário também, que está ali esperando a bola, que fica em cima do Willian. Então, acaba você tendo que fazer até um pouco mais, porque o lateral, às vezes, você, quando você não ataca, você espera o time adversário posicionado na linha de quatro. Jogar aberto ali, não. Você atacou, para você recompor, já tem dois batidos, já tem dois do time adversário só esperando lá atrás, você está batido, então você tem que recompor. Então, acho que é um jogo de inteligência, taticamente, como eu disse, procurar fazer o que o Marcelo pede, eu já joguei ali, então eu sei o que fazer, e aí, além de tudo, você tem que estar num dia bom, em que as coisas dão certo, em que você erre pouco, acerta passe, faça a jogada, o Léo do lado direito está cruzando, você tem que chegar na área para finalizar, porque você também acaba virando um atacante, tem que chegar na área. Então, como eu disse, eu estou preparado, o professor Marcelo se optar por me de novo ali, ou na lateral, eu estou preparado, vou procurar dar meu máximo, dar minha vida, porque eu tenho certeza que o mais importante não é o Carleto, não é o Alexandre, e sim o Curitiba está brigando por coisas maiores. não é o Carleto, eu estou preparado, Obrigado.